Agora tá com a caramba Olha Olha Aperta O que? Ah, desculpa Eu tô assim A caramba não pode tomar água assim não, gente Por quê? Por quê? Ainda não pode tomar, gente Não, não pode tomar, não Por quê? Não pode, libera a dieta Você pode? Já Ah, você já vai comer, você já vai comer Ah, você vai comer Ah, você vai comer Não pode tomar Não pode Eu é que eu não podia tomar, tem 4 dias Você ia beber água? Ah, sem comer